Sim, 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 sim. Muito boa noite. Gente, estude com alguma coisa pra vocês. Quem sabe faz ao vivo. Estamos iniciando o Bora Podcast número 109 no dia 9 de maio de 2022. Ô, Roger, cadê os recados, meu Jorge? Agora sim, né? Falei até preocupado. Olhei em todos os lugares, em todas as opções e não tava rolando. Mas sabe o que foi, velho? Acho que foi OBS. Foi OBS, né? É, tu configurou. E eu mexi nesse OBS hoje o dia inteiro editando vídeo. Pode ser algum problema disso. Vamos lá pros recados. Mas tá rolando agora? Tá rolando agora. Toma bora, meu filho. Os recados de sempre. Seguir o canal de cortes. O link tá aí na descrição. Quem puder ir lá fortalecer. É muito bom pra gente. Tá crescendo. Rumo aos 1.500 inscritos. Rumo aos 1.500 inscritos no outro canal. No outro canal. E rumo aos 15 mil nesse aqui. E os 15 mil nesse. Deixar o like. Deixar a mensagem no chat. Que o YouTube gosta do engajamento. Compartilhar a live pra todo mundo. Quem quiser deixar um recado. Furar a fila. Pro Marcelo. Pra gente. Aquele superchat maroto. A partir de 2 reais. Que o YouTube deixa escrever uma mensagem. A partir de 2 reais. A partir de 2. Pode mandar uma mensagem. Em destaque no chat. Mandando pergunta pro Marcelo Alvo Antônio. Ou pra nós. Que quiser mandar um salve. Pode mandar o Pix. O Pix é melhor ainda. Que não tem a taxinha do YouTube. Acho que nem é bom falar isso. Porque é isso. É. O YouTube é nosso parceiro. Então quem quiser também. Luiz Calo Silva. Arroba gmail.com Cara. Depois você vê no e-mail. O e-mail que o YouTube me mandou. Respondendo aquela pergunta que eu fiz pra eles. Ah tá. Vou olhar. Desde o mês passado. Porque eles não depositam. Ah é. É verdade. É. Esqueci. Oi YouTube. Me ajuda aí meu filho. É mesmo. É isso Rogan. Partiu. Eu quero saber o seguinte. Ó galera. Tem uma turma aqui já no chat. Eu já vou citando alguns nomes. Rogério Carlos. Boa noite. Parabéns pelo convidado. Valeu Rogério. Terezinha Vieira. Boa noite a todos. Deus te abençoe. Amém. Lucas Zanec. Boa noite. Mais um convidado importante. Cláudia Abreu. Ansiosa para o podcast com o nosso senador. Nosso querido Marcelo Álvaro Antônio. Boa noite Cláudia. Boa noite Graziele. Juliana Drummond. Boa noite. Melhor candidato. É gente. Pré-candidato gente. Rogério Carlos. Já tem. Gente. Gente. Calma. Mari Luquezzi. Nosso eterno ministro e futuro senador. Isso aí. Quem mais está aqui? Rogério Oliveira. Boa noite. Graziele. Gente. Fala comigo se está rolando o áudio aí. Tá. Não está o meu jovem? Esqueci o nome dele. Ricardo. Ele está rolando o áudio. Então beleza. Galera. O Bora Podcast de hoje está recebendo o deputado federal, ex-vereador de BH, ex-ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Boa noite Marcelo. Bem-vindo. Loucura isso aqui. Legal. Boa noite Luiz. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. A todos aí do podcast que está acompanhando a gente aqui nessa noite. Mas Luiz, eu posso usar essa gaveta aqui, cara? Pode. Pode, porra. O que você está precisando? Não, só guardar aqui a máquina aqui. Nossa senhora. Não guarda isso aí meu filho. É, oi. Ô Marcelo. Com o bandido morre aqui em Belo Horizonte hoje, o que deve ter de vagabundo na rua, rapaz. Então tem que andar precavido, né? Ô Marcelo. Boa noite. É isso aí. É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. Ô Marcelo. Por falar nisso, né? De você ter o seu porte e tudo. Teve uma conversa aí num tempo. O pessoal falou que vai parar com isso, vai tomar as armas do brasileiro. O que você acha desses? Cara, eu acho um retrocesso enorme, né? Eu acho que contra números no argumento, Luiz. Pô, a gente pega aí, 2019, mentiram pra população brasileira, lá atrás, naquele plebiscito que não respeitaram a vontade da maioria, dizendo ou tentando implementar na mente do cidadão de que a ausência de armas ia reduzir a criminalidade, o homicídio, uma mentira completa. Desarmou o povo, né? Desarmou o povo de bem, porque os bandidos continuaram armados. E a prova disso, Luiz, é que o presidente Bolsonaro, ele flexibilizou, através de alguns decretos, o acesso à posse de arma, ao porte de arma. E o que a gente percebeu foi caindo drasticamente o número de homicídios no Brasil. Em 2019, por exemplo, mais de 20%. Então, Luiz, o detalhe é uma questão até de lógica. Se o cidadão de bem pode ter a sua arma, pode estar armado, o bandido vai saber disso. Você não vai ficar o cordeirinho mais. Então, meu amigo, o cara, antes de pular na casa de alguém pra estuprar, pra roubar, muitas vezes latrocínio, ele vai imaginar, fala, porra, eu posso pular ali e ali eu posso ser recebida a bala. E outra coisa, Marcelo, não vai estar vendendo arma em shopping, né, pra você ir lá e comprar. Claro que não. Tem que fazer o teste, tem que passar pra um cadastro, né? Exatamente. Uma preparação, você tem que fazer teste psicológico, teste de tiro na prática. Então, é o cidadão bem armado e o cidadão preparado pra isso, né? Simplesmente botar um balcão de arma e sair distribuindo. Eu acho que quanto mais a população de bem estiver armada, Luiz, menos bandido vai se aproveitar pra colocar a sua prática criminosa em dia aí. Em prática. Em prática, é. Galera, vocês já viram que hoje vai ser papo bacana demais com o Marcelo. O Bora Podcast de hoje é um oferecimento do Voiaqui. Se você quer comprar passagem corporativa, hotelaria e aluguel de automóveis, mande um e-mail pra contato arroba voiaqui ponto com ponto BR. Contato arroba voiaqui ponto com ponto BR. Manda um e-mail lá pro Rogério. Vamos valorizar os agentes de viagens aqui da nossa cidade, de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Beleza? Ô, Marcelo, eu queria que a gente, enquanto a galera vai entrando aqui, o chat vai bombando, vai bombando. Eu conheço você há muito tempo, eu sei que você é do Barreiro, filho dos maiores políticos que a cidade já teve, o Álvaro Antônio. Como é que foi, Carlos? Você nasceu com a política no sangue, é isso? Pois é. Daí até uma oportunidade, Luiz, de explicar o Marcelo Álvaro Antônio, né? Isso, boa. Então, eu sou do Barreiro. Como você sabe, tenho um orgulho muito grande dessa região que é o meu berço, é onde eu nasci, é a minha origem, e eu tenho orgulho enorme ali de ser barreirense. Quando eu nasci, Luiz, meu pai, ele já estava no segundo mandato de vereador. Ele já estava no segundo? Já, já. Meu pai, ele foi eleito vereador a primeira vez em 1970. Eu fui nascer em 74, meu pai já estava no segundo mandato de vereador. E uma coisa que me deixa muito feliz é o bom nome que meu pai conseguiu difundir na região, sabe? Muita gente fala até hoje que o Barreiro é um antes do Álvaro Antônio e outro Barreiro depois do Álvaro Antônio. Meu pai era aquele cara que brigava, meu amigo. Ele ia para cima, ia para cima do prefeito. Então, a infraestrutura da região, as escolas, mais de 32 escolas na região do Barreiro, tudo ele briga do Álvaro Antônio com a comunidade, né? A comunidade também se movimentava muito na época. E aí, rapaz, tem uma coisa curiosa, Luiz, que em 1980 surge quem? O PT, né? Meu pai estava já no terceiro mandato de vereador, em 1980. Ele foi eleito deputado estadual depois em 82. E o Barreiro nasceu a primeira escola sindical, pouca gente sabe disso, de Minas Gerais. Por quê? O Barreiro sempre uma região muito industrializada. Tinha lá a Manesma, que hoje é a Valoré, que tem lá um distrito industrial. Então, surge no Barreiro ali a primeira escola sindical de Minas Gerais e nasce o PT. E o pau quebrou, meu irmão. O Álvaro Antônio não deixava o PT avançar. E, na época, o PT veio com muita força, né? Ali uma geração ali acreditando que o PT poderia fazer a diferença. E o meu pai, desde aquela época, dizendo, falou assim, olha, isso aí é um conjunto de bandidos que só com o tempo a população vai entender. Então, eu cresci assim, cara. Com 1980, eu tinha seis anos de idade, vendo o meu pai brigando com a turma do PT. Era pau mesmo, paulada. Tiro, porrada e bomba. Não tinha refresco na época. Então, eu já cresci vendo essa briga contra a esquerda. Já cresci, já não gostando da esquerda. O meu pai era militar do Exército. Eu tenho muito orgulho disso. Pude viver esse ambiente militar em casa também. Eu não sabia que ele era militar, não. Olha isso, cara. Meu pai foi militar do Exército, foi tenente do Exército. Então, desde lá, a gente começou essa briga aí contra a esquerda. E como que você animou, ou escolheu, ou decidiu ser candidato? Foi em 2012. 2012. Foi a primeira vez. Primeira vez. Então, você já foi candidato a primeira vez e já ganhou. Ganhei na primeira. Por quê? O que é que levou você pra política? Você já tinha esse desejo antes? É, olha só. O meu pai, ele foi um cara que conseguiu fazer uma diferença muito grande. Quem é do Barreiro, quem mora no Barreiro e quem conhece a história do Barreiro sabe disso. O meu pai, ele conseguiu dar um resultado muito importante pra aquela região. Porra, eu cresci vendo isso, cara. Entendeu? O tanto que a política, ela permite, a política é bem feita, permite você mudar a vida das pessoas lá na ponta, fazer a diferença. E o meu pai, cara, assim, ele deixou esse bom nome. Por isso que é Marcelo Alvaro Antônio, né? Porque quando eu decidi ser candidato, aí minha mãe, reunião com os irmãos e tudo. Já havia nove anos que o meu pai tinha falecido, em 2012. Aí, um dia, minha mãe falou assim, olha, poxa, nenhum de vocês vão levar pra frente esse legado do seu pai? Seu pai deixou um nome tão bacana e tal. É aquele momento que todo mundo olha pra mim, né? Aí, eu falei, poxa... Você é o filho mais velho, não? Não, eu sou o terceiro filho. O terceiro. São quatro homens, eu sou o terceiro filho. Mas por que a turma olhou pra mim? Porque eu sempre fui o cara mais popular, eu jogava futebol nos quatro cantos do Barreiro, nas vilas, na... Estava sempre andando, sempre mexendo. Sempre andando, sempre mexendo. Então, a turma olhava e falava, poxa, o Marcelo é o cara que pode seguir aí a carreira do pai. Então, eu decidi, em 2012. E o Barreiro é igual aquele interiorzão, né? Ah, você viu quem vai ser candidato? Quem vai ser candidato? E não fui candidato de mim mesmo, viu, Luiz? Eu quero explicar isso aqui. Quando, nessa roda de família, minha mãe, a turma, que eu... Pô, então alguém tem que levar isso pra frente e tudo. Eu falei, olha, primeiro, eu quero saber se eu tenho resposta da população pra isso. Fiz mais de 70 visitas pro comerciante tradicional do bairro, pro presidente da associação, falando isso, cara. Falei, olha, já tem aí um pequeno grupo de pessoas me incentivando a entrar na política. Você conhece a história do meu pai? Eu queria saber o que você acha. Se você acha que... Teve uma pesquisa popular, então, né? Exatamente. Eu falei, pô, eu não vou ser candidato de mim mesmo ou da minha família. E depois de mais de 70 visitas feitas, cara, eu senti uma coisa muito boa, uma resposta muito positiva da população. Pô, Marcelo, você é um cara que tá sempre aí com a gente, você é um cara que seu pai tem uma história muito bacana, muito bonita. Aí decidi ser candidato a vereador. E tinha a responsabilidade de andar com o nome, né? Pois é, cara. É uma responsabilidade, cara, né? Exatamente, Luiz, e é importante, foi daí que surgiu o Marcelo Alvrantoni, porque de repente espalhou na região inteira. Ah, você viu quem vai ser candidato? É o Marcelo do Alvrantoni. É o Marcelo do Alvrantoni. Cara, na hora que chegou na hora de decidir o nome de campanha, pô, então tira o do, porque se eu colocar Marcelo Henrique, ou Marcelo Dias, ninguém vai saber quem que eu sou. Aí ficou Marcelo Alvrantoni. Que legal, cara. E tem muito orgulho de carregar o nome do meu pai. E aí você foi vereador em 2012 e em 2014 já veio candidato a deputado. Sim. Como é que foi esse salto, assim? Porque são poucos vereadores que já vão logo pra, principalmente federal. Cara. Foi um salto, foi ousado, né? Não, foi ousado. E assim, uma rejeição enorme. Enorme. Cara, eu, porque é o seguinte, eu lancei um projeto inovador na época, que chamava vereador no bairro. No bairro, isso. Ninguém nunca tinha feito isso, na verdade. Então, eu, todos os sábados, cara, a gente tinha o trabalho ali no dia de semana, na Câmara Municipal, legislar, fiscalizar o executivo, mas aos sábados eu pegava uma parte do meu grupo, anunciava na sexta-feira, ou um pouco antes, que o vereador ia estar lá naquele bairro e tudo. A gente ia pra lá, montava uma barraquinha lá, os assessores com prancheta na mão, caneta, e era uma oportunidade que as pessoas tinham de ter o contato direto com o vereador lá no bairro. Isso, cara, foi muito bacana, deu muito certo. A turma ia lá, falou, poxa, precisa de um redutor de velocidade na rua tal, porque tem uma escolinha lá infantil, e os carros estão passando muito correndo, correndo risco de atropelar uma criança, tem aqui, precisa de asfaltar uma rua, rede de esgoto, cara, a gente anotando tudo. Tudo, fazia os ofícios, eu deixava claro que ali eu estava fazendo o meu papel de vereador, mas quem poderia atender a demanda e executar era a prefeitura. A gente levava todas essas demandas pro gabinete, fazia o ofício, fazia a solicitação da prefeitura, quando pegava o protocolo e enviava pra pessoa que foi lá solicitar. Isso é muito legal, cara. Cara, e chegou, teve na época um veículo aí, um jornal que publicou o volume de trabalho do meu gabinete como vereador era oito vezes maior do que qualquer outro gabinete na Câmara Municipal. Quando você tá na ponta lá, que você atende a turma, né? Exatamente, cara. Pô, isso aí me deu, assim, uma vontade de fazer mais. E política é assim, meu irmão. Se você é vereador, você tem uma condição mais limitada de ajudar, se você é deputado federal, aumenta essa condição. E o Barreiro é uma região muito politizada, né? Na época, dos quarenta e um vereadores, elegeram nove vereadores no Barreiro. E aí eu peguei e reuni a minha turma, falei, poxa, eu acho que dá pra gente ajudar mais como deputado federal. Na hora que eu trouxe pro meu grupo, meu irmão, rejeição total, de quase cem por cento do meu grupo, porra, mas não, que isso, cara, não, cumpre seu mandate vereador, é, você, muita gente votou em você pra, pra você ser vereador e tal, foi, porra, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma pesquisa popular, vamos decidir isso aqui, não. Semana que vem a gente senta e conversa de novo, aí foi pra pesquisa popular. Aí voltou, sentou na outra semana, cara, um desastre. Marcelo, ó, ninguém quer. Talvez falar assim, pô, Marcelo, pra ser deputado federal, candidato, o que que você acha? Tá uma rejeição enorme. Eu falei, poxa, mas será que a população do Barreiro já pensou que há vinte e cinco anos nós não temos um deputado federal da região, cara, uma região potente como o Barreiro, quase trezentos mil habitantes, de quatro em quatro anos os deputados vêm aqui, buscam o voto, vão embora e esquecem do Barreiro. Há vinte e cinco anos não tinha um deputado federal no Barreiro. O deputado tem, por exemplo, quinze milhões de emenda, pode ajudar a região com recurso e mais, poxa, se eu for eleito deputado federal, o Barreiro ainda continua com oito vereadores, porque essa questão lá no Barreiro é muito, é muito bairrista mesmo, né? O pessoal quer ver lá os políticos representando bem e com razão, tem que ver mesmo. E aí, cara, quando a gente argumentava, Luiz, que eu falava disso, é, pô, o Barreiro vai continuar bem representado, a gente precisa de um deputado federal, nós vamos continuar a vir na turma buscar a vota e ir embora e tal. Eu percebia que quando eu falava isso, cem por cento das pessoas concordavam, pô, vai é mesmo, é verdade, cara. Foi, pô, agora como é que eu vou fazer pra chegar isso em todo mundo, na população? A gente teve uma estratégia de campanha em 2014 que a gente, eu fiz uma cartinha, cara, preta e branca, olha que loucura isso. Preta e branca. Preta e branca, uma cartinha, campanha política, ninguém tava muito querendo saber, né? Então essa cartinha, ela era preta e branca, escrita importante, dobradinha assim, e só o importante assim, aparecendo, preta e branca. Aí, no comércio, nas ruas, entregando, e as pessoas pegavam que despertavam a curiosidade. E a estratégia era o seguinte, pô, eu pegava um negócio todo coloridinho em campanha, tinha muita gente que nem lia, já embolava, jogava no lixo. As pessoas começaram a ler e se conscientizar, cara. E o resultado foi muito bacana. Primeiro pelo nome do meu pai, Luiz, eu fico, eu quero até falar isso aqui com muita alegria. Porque, meu irmão, de 120 mil pessoas que votaram no Barreiro, eu tive quase 40 mil votos. E por que que isso traz alegria? Porra, quando as pessoas te conhecem e votam em você, eu tive quase 30%. Isso é muita coisa, cara. Eu fui eleito daí, foi a minha arrancada pra deputado federal. Então eu fico muito feliz, muito orgulhoso do Barreiro, e feliz assim pelo nome do meu pai, e por isso que proporcionou, cara. Porque o problema é quando o cara não tem voto aonde que ele mora, aonde que as pessoas conhecem ele, né? Então se me conhecem e votaram em mim, eu fico muito feliz aí com o Barreiro. Eleição você começa ganhando dentro de casa, meu filho. Exatamente. Ou perdendo, né? Começa ganhando ou perdendo. Às vezes nem a família vota. Ô galera, eu vou voltar aqui pro chat. É o seguinte, ó turma, tem mais gente assistindo do que curtidas. Aí não, é ó, é o seguinte, clica aí, clica aí no joinha, que não custa nada. Então eu vou mandando um abraço pra galera que já chegou aí, ó. A Amanda tá aqui ou a Amanda? A Amanda já esteve sentada aqui com a gente. Amanda Dias, bem-vinda. A Milton Júnior, nosso futuro senador, parabéns. A Mari, a Mari. Os olhos azuis maravilhosos. É, gente, gente. Teimosia FM, é meu deputado e será meu senador por Minas. Eu teimosia de qual cidade que vocês estão falando, mande aí. Sander Patricio, norte de Minas, precisa de atuação e divulgação para resultados. Campo aberto, fazer política para o capitão e o senador. Boa, Sander, manda sua cidade aí também, meu filho. Romsson da Rádio, meu deputado, será o meu senador de Pintópolis. Valeu, Romsson, vai mandar na cidade. Pintópolis é a cidade que mais cresce em Minas, hein? Opa, aí, Romsson. Quando é estimulado, então, você nem acredita. Nossa senhora, vai lá aí, é, meu filho. Valdir da Band, boa noite, Marcelo. Sou o Valdir da Band, te ajudei na cidade de São Francisco. Fui voluntário para você hoje, torço para você nessa nova jornada. Estamos juntos com o Bolsonaro 22 e Carlos Viana, governador. E o Ederson Pauletti, o Edinho, deputado, como o senhor... Opa, calma, ele já está me dando um spoiler aqui, ó, o Ederson. O Ederson, pera que nós vamos chegar lá, meu filho. E chegou dois superchats aqui já. Um do Rogério sem mandar nenhuma pergunta. Ô, Rogério, mandou superchat, tem direito a mandar pergunta. E um superchat de cinco. Salve, turma, do Roger. Queria saber do Marcelo o que ele acha... Opa, pera aí, calma. Então, vamos lá. Quem mandou superchat... Gente, hoje é polêmica. Quem manda superchat tem prioridade. O Roger mandou sim, o Marcelo. Salve, turma. Queria saber do Marcelo o que ele acha de enfrentar... O que ele acha de enfrentar os defensores de um condenado contra um presidente em exercício honesto. Vai ser a primeira vez que vai ter uma eleição de um ex-presidente com um presidente em exercício, né? Como é que você vê... Eu não ia chegar nesse assunto, mas eu mando o superchat e a gente já vai começar abrindo essa mensagem. Como é que vai ser essa eleição? Quem que é o Roger? Ô, Roger. Muito fácil. Uma eleição de polícia contra ladrão. Não tem outra. Vai ser uma eleição dura, obviamente. Agora, o que a gente precisa de entender é que a gente vive um momento no Brasil, Luiz, que não tem meio termo, cara. Não tem espaço pra isentão. Não tem espaço pra terceira via. Por quê? Porque se não, meu irmão, se a gente não tiver um cara igual o Bolsonaro, primeiro, pra organizar a casa igual ele organizou. Acabar com a safadeza, com a corrupção. E ele fez isso. Eu fiquei dois anos do governo e fui testemunha disso. Então, já vai fechar quatro anos, o mandato inteiro. Não existe um ato de corrupção identificado no governo. E aumentou a fiscalização não só dos órgãos de controle, quanto da Polícia Federal, por determinação do presidente. Então, as estatais, por exemplo, chegaram a dar 70 bilhões de lucro. Aliás, desculpa, de prejuízo. Hoje, 35 bilhões de lucro. Então, a recuperação é de 105 bilhões, mostrando que quando não rouba, sobra dinheiro. Recuperou a saúde financeira das estatais. Então, meu irmão, o que eu tô dizendo é que não tem espaço pra isentão. Sabe por quê? Nós estamos lutando contra uma ideologia que é a favor da ideologia de gênero nas escolas. Entendeu? Sexualização das crianças. O PT e a esquerda, gente, nós temos que entender isso. Eles não são contra o Bolsonaro. Eles são contra a família. O Bolsonaro é o nosso líder, mas é apenas uma pessoa. O que a esquerda, ela defende, ou o que ela é contra, ela é contra a família. Aquela senhorinha que vai pra igreja orar, professar a fé dela, a esquerda é contra. Aquela pessoa que quer o filho na escola, quer o filho na escola aprendendo português, matemática, ciência, geografia, preparando esse jovem pro futuro, pra ter oportunidade, preparando profissionalmente, a esquerda é contra. A esquerda quer fazer a fábrica de militantes, doutrinar os jovens. Então, gente, não é esquerda contra a direita, não é só o presidente Bolsonaro. Nós temos que entender que nós estamos lutando pelo futuro e pelo bem do nosso Brasil. Entendeu, Luiz? Então, é uma campanha que não vai ser fácil, mas que nós vamos realmente derrotar essa ideologia nefasta da esquerda, não tenho dúvida nenhuma. E o Rogério, que mandou superchat, ele mandou a pergunta aí embaixo aqui, ó. Por que só o Lula pode fazer campanha antecipada? Estamos de olho. Pois é, né? Porque, vamos lá, vamos falar a verdade aqui, Luiz? O detalhe é o seguinte, o que que tá acontecendo no Brasil, pessoal? O detalhe é o seguinte, a mídia mamava, a grande mídia mamava, bilhões e bilhões todos os anos, mamava. A gente vê aí a Rede Globo, por exemplo, agora em franca decadência, mamava dinheiro que é do pagador de imposto. É seu, é meu, dinheiro que o presidente Bolsonaro decidiu destinar para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Por que eu tô dizendo isso? Essa mídia que ficou sem o Jabá, sem o Gabiru, se aliou à esquerda, né? Que também se aliou a determinados setores do judiciário. Tudo isso, né? Pra derrubar um presidente que é honesto, que defende a família e que nunca teve no Brasil um presidente que defendesse de forma tão contundente a liberdade do povo brasileiro quanto o Bolsonaro, cara. Então, se uniram, pra quê? Pra voltar o que era antes. Por que que antes era tudo certo? Porque todo mundo roubava junto, todo mundo roubava junto e o silêncio da mídia era muito bem pago. Então era isso que acontecia. É o bem contra o mal, tá, galera? Eu tava ouvindo uma entrevista, acho que foi até num podcast, enfim, do pessoal de São Paulo, que eu só tava falando o que eles tão querendo. Vamos dar um exemplo que se o Lula ganhar a eleição, a palavra que a pessoa usou foi o seguinte. Fica tudo tranquilo no Brasil, vai estar todo mundo caladinho, tranquilo, hein? A pessoa usou essa expressão, assim. E você falou de mídia, eu queria vir falar das redes sociais. Existe uma censura, cara, pro pessoal de direita. Essa história do Twitter mesmo, logo, ficou muito bem contada depois que mudou tudo, né? Sim. Você já percebeu isso? Quando você, nas suas redes, você acha que diminuiu o engajamento, cara, uns tempos pra cá. Muito, muito, muito. Então, o Twitter agora, graças a Deus, o passarinho foi liberto, né? Mas ainda, às vezes, o Instagram, o Facebook, a gente sofre muito com isso, cara. Muito com isso. Eu vou te falar, o Instagram meu hoje foi um dos piores dias, porque eu tava divulgando a nossa live. É um trem maluco. Pois é. Tudo que você falar de Bolsonaro, de direita, de... Meu irmão, vai derrubar o engajamento mesmo, não tem como. É uma pena isso, né? Porque as redes sociais, inclusive é o que o presidente defende, é a liberdade de cada um falar ou disser o que ele bem entende, obviamente, dentro dos seus limites, né? E, infelizmente, as mídias sociais, elas dão muita voz pra esquerda e boicotam muito a direita. Olha só, enquanto a gente tá conversando, chegou uma mensagem do Valdir nos comentários aqui, olha, deixa eu fazer uma crítica aos organizadores, a mim, né, e o Roger. Vamos lá. Como deixaram a entrevista tão importante ser tão pouco divulgada? Da próxima vez, divulgue mais com antecedência, meus amigos. Senador, o Valdir, a gente divulga. Só que a gente é podado, cara. É um trem maluco, bicho. A rede social acaba não entregando, né? É, é um trem, então, assim... Mas, ó, fala com o Valdir, que o Valdir, eu vou voltar, então, pra gente fazer uma divulgação aí. E eu vou também, Valdir, tomar um chá com você aí, meu filho. São Francisco que é quente, meu Deus do céu. Ô, Marcelo, vamos voltar aqui. Gente, gente já falou do... Eu queria... Do Alexandre Moraes, velho. Vamos lá. O que que eles estão fazendo, cara? Porque... Eu fiz uma pergunta, foi pra quem, esse fim de semana? Eu vou dar um outro exemplo, mas eu vou chegar lá. Vou fazer um rodeio, mas eu vou chegar lá. É, que tá tendo esse negócio aqui da Serra do Curral, que não sei o quê. E é o Ministério Público, assim, o Ministério Público entrou pra derrubar o negócio. Pera aí, mas... Ok, tem as comissões de meio ambiente e tal. Se tá errado ou se tá certo, como diria o Marcos Vinili, vocês desculpem, caguei. Mas existe uma comissão política, existe um governador, existe um prefeito, existem os deputados. Sem dúvida. Aí, beleza, é o Ministério Público que vai resolver. E o STF, os ministros estão do mesmo... Não tem mais deputado, não tem mais senador. Eles é que estão querendo mandar no Brasil, ué. Então, você é um deputado eleito pelo povo de Minas Gerais. Você, no mínimo, tem que ser respeitado, né? Não só porque você é primeiro que é um cidadão, mas você é eleito pelo povo. Você tem a soberania do voto. E, a partir disso, por exemplo, o deputado Daniel Siveira também é um deputado eleito, com a soberania do voto do povo. Sim, sim. E aí, chegou o ministro, simplesmente, ele tá preso, tá... O que que tá acontecendo, Marcelo? Cara, é muito... É assim, é quase inacreditável o que tá acontecendo. Pô, vamos pegar lá. Olha só, Luiz, às vezes a gente vê, meu irmão, uma deputada da Rede Sustentabilidade na Câmara dos Deputados, só tem ela de deputada. Então, quando ela pega o microfone lá, que ela vai fazer o encaminhamento do voto, né? Que a bancada, a orientação do voto, ela orienta ela mesma. Certo. E, às vezes, o que foi aprovado ali no Congresso Nacional, pelos deputados e pelos senadores, aquela deputada que só tem ela no partido, ela entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal e um ministro, de forma monocrática, numa canetada, derruba tudo que o Congresso Nacional, 513 deputados e 81 senadores fizeram, cara. Isso é surreal. O Alexandre Moraes, por exemplo, se ele quer, ou se você quer, Alexandre Moraes, governar o Brasil, meu irmão, joga a toga de lado, vai disputar uma eleição e ganha pra presidente. Entendeu? Na canetada, agora, sabe por que isso tá acontecendo? Desculpa, Luiz, mas um Congresso, aliás, um Senado, frouxo. Por quê? Porque o Senado é o poder moderador. Então, o Senado é que tinha que tomar providência disso. Porra, o ministro, que tem que ser o guardião da Constituição, tá rasgando a Constituição e jogando fora das quatro linhas o tempo todo. E o Congresso, aliás, o Congresso não, o Senado nada faz, cara. Se acovardou, tá de quatro para esses ministros. Eu nem falo o STF, não, tá, Luiz? Porque a gente pode pontuar aqui dois ministros aí que estão fazendo horrores, absurdos. Eu pontuo aqui o Alexandre Moraes e o Barroso, que são dois que estão, assim, extrapolando todas as suas competências possíveis, cara. Mas é por isso que tem a importância do Senado. Você foi muito feliz na sua fala. Manda prender jornalista, pô. Você foi muito feliz. Ele pode mandar amanhã tirar o meu canal do ar, velho. Pois é, que loucura, velho. Por crime de opinião. Então, conduzindo processo, ou seja, inquérito, onde o cara, ele é a vítima, ele instrui o processo, ele julga por aquilo que ele foi ofendido. Meu irmão, a prerrogativa do deputado federal igual a do Daniel Silveira foi assassinada no artigo 53 da Constituição, que o cara é inviolável por opiniões, votos, entendeu? Então foi assassinado e ninguém faz nada no Senado, cara. Isso é impressionante, entendeu, Luiz? Mas eu tenho fé e esperança que a gente vai mudar isso aí. Mas por isso que é importante de parlamentares como você, de estar participando aqui, porque aqui a gente é um canal, não é um canal gigante, mas é um canal que tem expressão e chega nas pessoas. Então, sim, isso é importante porque muita gente, eu mesmo já ouvi muita gente falar assim, ah, mas aqueles velhinhos lá do Senado não faz nada, mas não é isso. Isso não é pra fazer, pô. Por isso que é importante avaliar muito a questão do voto. Exatamente. Esse ano é o ano, né, de eleição. Vamos lá, ó, gente, tem muita, muita gente no chat que não tá dando curtida. Então, qual que é o compromisso que eu quero fazer com vocês? De vocês mandarem a cidade que vocês estão falando e deixar o like. Então você manda a sua cidade e deixa o seu like, beleza? Ô, Marcelo, como é que foi ser ministro, cara? Porra, fantástico. Experiência gratificante. Porra, cara, é assim, uma coisa que Deus, ele me honrou, me presenteou. Poder viver essa experiência, ter isso no meu currículo. Eu não esqueço, Luiz, a primeira... São coisas de bastidores, né, cara? A primeira reunião... Tá um ponto, a gente gosta de bastidores. Primeira reunião que o presidente Bolsonaro fez com os ministros. E se, cara, você acredita que nunca teve isso na história? O presidente Bolsonaro reunia com todos os ministros uma vez por semana. Isso nunca existiu. Nenhum presidente da república fez isso, cara. Então, vários pontos positivos aí. Primeiro, isso cria uma sinergia entre os ministros muito grande, entendeu? Porque muitas pautas são transversais. O meu ministério depende do seu, o seu depende do outro. Então, isso criou uma sinergia muito grande, cara. E você vê ali que é uma composição de ministros com uma ordem do presidente da república que é para acabar com a corrupção, que é para iniciar um processo de desburocratização, de desregulamentação. É que ao longo dos anos o PT, a esquerda, eles burocratizaram porque essa é a marca da esquerda, do PT. Eles botam dificuldade para vender facilidade. Isso é claro. É muito fácil de se identificar isso. E o presidente Bolsonaro, com todo o seu entendimento de tirar o Estado das costas do empreendedor, o cara que gera emprego, o cara que gera renda. Então, você participar de um momento desse, para mim, foi gratificante. E consegui, Luiz, graças a Deus, ao longo de dois anos, fazer meio que uma revolução ali no ministério. Tem pessoas lá de 15, 17 anos de ministério, falando assim, poxa, nunca teve uma gestão que entregou tanto resultado. Nós acabamos com o visto, o pedido de visto, a exigência de quatro países estratégicos, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Isso aí bombou, por exemplo, o parque lá de Foz do Iguaçu, pela primeira vez na história, no final de 2019, dois milhões de turistas no parque, muitos americanos, japoneses, cara. Um simples fato de retirar a exigência do visto de americanos, japoneses, australianos. E você sabe por que a esquerda sempre bancou a exigência do visto? É a lei da reciprocidade. Se os Estados Unidos exigem o nosso visto para entrar, nós vamos exigir deles aqui também. Uma burrice, cara. Nós precisamos gerar emprego, eles não. Entendeu? Inclusive, tem muita gente da esquerda indo para lá, para arrumar dinheiro. Nós estamos querendo um turista aqui, pô. Exatamente. E você pegou o ministério, principalmente aqui no Brasil, que é importantíssimo, cara. Pois é, gente. É fomentar isso, pô. Temos um potencial enorme. Ao lado do agronegócio, o turismo, na minha opinião, é uma das maiores, vamos dizer assim, potencialidades econômicas que o Brasil tem, cara. Esse país é um país continental maravilhoso. Nós temos aqui seis grandes biomas. Nós temos aqui sol e praia. Nós temos ecoturismo. Nós temos uma diversidade de turismo. Fauna, flora. Fauna, flora, observação de pássaros. O Brasil, cara, é um potencial enorme. Entendeu? Agora, o que não fizeram nesses 40 anos é o que o governo do presidente Bolsonaro está tentando fazer agora em tempo recorde. Postaram um vídeo no perfil do Bolsonaro, não sei se foi hoje de manhã ou ontem à noite, falando da Amazônia. É um vídeo sensacional, cara. inglês, falando, cara, vocês têm que vir com esse Amazônia. O que vocês estão falando aí no... A Globo botou fogo na Amazônia inteira, na floresta inteira. Engraçado, desculpa te cortar, antes de ter a pandemia, a Amazônia estava pegando fogo todo dia. Aí parou depois, né? Aqui, tem muita gente que culpa o presidente Bolsonaro pelo fogo que a Globo botou na Amazônia. É o seguinte, porque se der o recurso para a Globo, acabou o fogo da Amazônia. Aí, no outro dia, já tem a ararinha voando, o rio correndo. Então, é muito fácil de você identificar, gente, que a mídia, a grande mídia, é igual aquele bicho papão, sabe, que é monstro. Se você não alimentar, fica querendo te comer o tempo inteiro. E o presidente Bolsonaro foi firme nisso, cara. Ou se eu não vou dar esses bilhões e rios de dinheiro para essa mídia falar bem do governo, fazer propaganda dos Correios. Só tem o Correio que entrega a carta, pô, é monopólio. Fazer propaganda do Correio, que sentido que faz isso? Acabou a mamata e é por isso que eles estão brigando. Outra coisa que eu ficava indignado, eu não sei nem se eu tenho razão para isso, é você ter, por exemplo, a Eletrobras patrocinando o Vasco da Gama, a BR, a Caixa Econômica patrocinando os times de futebol, a BR patrocinando o Flamengo. Caramba, velho. Eu não vou abrir uma conta na Caixa porque eu patrocino o Galo, não. Você está doido aí. Então, vamos moralizar a situação para que o Brasil... E olha o resultado da Caixa hoje, cara. O nosso presidente Pedro Guimarães. Meu irmão, os juros da Caixa, do pobre, da pessoa que mais precisa, às vezes de utilizar lá um cartão, um cheque especial, era de 14% ao mês. Hoje, se eu não me engano, está 1,8%. Entendeu? Então, meu irmão, eles saqueavam o bolso das pessoas mais pobres. Isso é terrível. A pandemia, você acha que ela... Onde foi que eu... Eu fico ouvindo podcast, eu sou um viciado em podcast. Sei também. A pandemia, se não é a pandemia, não tinha essas pesquisas que estão saindo agora, não. Porque se é uma pesquisa hoje, por exemplo, uma data-tempo, eu não consigo entender. Você acredita nessas pesquisas e outras? Se não tivesse tido essa pandemia, não tinha nem como fazer pesquisa. E já era no primeiro turno, ou não? Olha só, Luiz. Vamos falar para as pesquisas. Eu acho que são as mesmas pesquisas que, em 2018, o Bolsonaro perdia para todo mundo. Aliás, o Haddad era para ser o presidente do Brasil, segundo as pesquisas. E a Dilma é senadora. E a Dilma é senadora. Exatamente. Agora, o que a gente vê, e o que eu acredito, é as pesquisas das ruas. O presidente Bolsonaro, onde ele vai, ele arrasta multidões, milhões. O Lula, o bandidão, ele não consegue sair na rua, cara. O Haddad, outro dia, estava vibrando, porque o Lula fez uma caminhada na rua e seis pessoas cumprimentaram ele. Está no vídeo. O Haddad falou, pô, o presidente Lula saiu daqui, a gente fez uma caminhada que seis pessoas cumprimentaram. Olha que coisa. Então, pesquisa para mim, meu irmão, é a pesquisa das ruas e não tenho dúvida disso não, tá? Em 2018, as pesquisas mentiram e estão mentindo novamente. A pandemia, ela fez o pessoal achar que o Estado ia resolver o problema delas. Eu tenho essa viagem, tipo assim, fica todo mundo em casa que o governo vai resolver. Acho que deu isso para o povo e não é, cara. A longo prazo, eu falo assim, o futuro daqui de 10, 15 anos, o Brasil não pode depender de um governo não, cara. É os empresários, é a iniciativa privada, é o empreendedor. O governo não gera emprego para ninguém não, meu irmão. Pois é. Quem gera são os empresários. E é por isso que tem que tirar o Estado das costas dos caras. Entendeu? Agora, na pandemia, por exemplo, o governo federal do presidente Bolsonaro identificou 40 milhões de invisíveis, cara. que, se dependesse de muito prefeito e governador, tinha morrido de fome. Porque prenderam todo mundo dentro de casa, soldaram portas de comércio, prenderam pessoas nas ruas e pessoas que muitos brasileiros, é importante de ter essa consciência, o cara trabalha de dia para comer à noite, porra. Entendeu? Então, uma crueldade que, se não fosse o governo federal, o presidente Bolsonaro, tinha muita gente. O Brasil ia entrar no caos, ia dar convulsão, ia ter invasão de supermercado, saque para todo lado. Então, a pandemia, ela mostrou, inclusive, que o presidente Bolsonaro estava certo, né? Porque tem, agora, algumas pesquisas mostrando que o lockdown, o fecha tudo, a eficácia é, ó, muito pequena. E o Bolsonaro falou, né? O Bolsonaro... Tinha que ter um... Eu não sei quem... Eu não sei se você conhece o pessoal da... Tipo, eu tinha que ter um quadro no perfil do Bolsonaro. O Bolsonaro avisou. É? De que tem um quadro. Bolsonaro tem razão. É. Bolsonaro tem razão. Porque está acontecendo o que ele falou, assim. Eu acho que, talvez, a forma dele falar, ele fala daquele jeito meio doido dele, mas é... Não, mas... E sabe o que é, Luiz? Às vezes, as pessoas podem estar me vendo falar aqui e falar, porra, o Marcelo é um cara que participou do governo, é um cara ligado diretamente ao presidente. Mas não é isso, não, cara. Eu não estou defendendo aqui a pessoa do Bolsonaro, não. Eu só estou dizendo aquilo que já está comprovado. Que se não fosse ele... Meu irmão, nós estávamos no caos. Eu fico imaginando se fosse o Haddad, presidente do Brasil, com uma pandemia dessa. A gente já estava igual a Venezuela. Não tenho dúvida disso, não. A Cláudia mandou uma pergunta aqui, acho que é legal da gente falar, que eu acho que ela fez uma pergunta mais ou menos como que eu fiz, mas ela... Eu vou complementar, tá, Cláudia? Ela mandou assim, ó. O nosso futuro senador, como foi trabalhar efetivamente com o presidente Jair Bolsonaro? Como foi assumir uma pasta do ministério? Bem que a gente já meio que falou. Ela falou assim, como que é o seu relacionamento com o presidente? Como que é ele, velho? Como que é o... Assim, eu não conheço, nunca... Ele tem um jeito de ser um tiozão, tipo assim, com todo respeito, né? Não é querendo... Mas um tiozão bom de resenha, sabe o que eu quero dizer? Do jeitão dele, pronto. Como é que é relacionamento com ele? Cara, olha só. A primeira coisa que... Acho que tem muita gente que quer saber disso, né? Que não tem essa oportunidade de conviver. É, de estar... Igual eu... Muito tempo você estava sempre com ele. Eu estou há seis anos praticamente com o presidente, cara. A primeira coisa, Luiz, ele é o mesmo cara sentado com você numa roda de cinco pessoas ou na frente de cinco mil ou de cinquenta mil pessoas. Ele é o mesmo cara. Eu acho que isso que fascina no cara, sabe? O cara é de verdade, meu irmão. O cara é original. O povo cansou de, por exemplo, de presidente ou candidato a presidente que, montado para um marqueteiro para falar... As pesquisas dizem para você dizer isso. Aí o cara vai lá e fala aquilo. E na hora que senta na cadeira da presidência, ferra com o povo. O povo cansou disso. Bolsonaro é esse cara verdadeiro, original e que tem coragem, né? Acima de tudo, de falar o que pensa e de agir da forma que tem que agir. Então é isso. Eu acho que muitos prefeitos e governadores aí, na pandemia, entenderam o seguinte. Tinha muitos que nem acreditavam. Eu sei disso, Luiz. Falaram comigo, Marcelo, eu sei que o lockdown não é o ideal, não é o melhor, cara, mas é o mais popular a ser feito. Cara, o cara não queria perder popularidade sabendo que estava ferrando com o povo. E o Bolsonaro é o cara que bancou, teve coragem. Falei, não, tem muita gente que vai passar fome se a gente fizer isso. Nós precisamos de tratar da saúde, mas nós precisamos de tratar também dos empregos. Ele foi o único chefe de Estado do mundo que defendeu isso. Você vê que o cara é diferenciado, pô. É, teve isso mesmo. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá chegando muita pensagem aqui. É, muita, mas muita mesmo. Então é o seguinte, ó. Vai mandando, vai mandando as suas mensagens. Curte aí. É, e curte que eu vou fazer mais umas minhas aqui. Depois eu volto com a turma do chat e a gente vai finalizando lá no chat, beleza? Então vamos aqui com o Marcelo que eu tenho que fazer as minhas. A minha pauta aqui, meu filho. Ô, Marcelo, o que você acha desse sistema eleitoral nosso? Esse voto proporcional, consciente eleitoral, branco, nulo, voto válido. Mas o que você acha desse sistema, velho? Você concorda com ele? É o melhor que a gente pode ter? O que você acha disso? Cara, eu não acho o sistema ruim, entendeu? A gente vê experiências de outros países aí, por exemplo, na Alemanha, né? Que é o voto distrital misto. A gente vê em alguns países votos distrital, unicamente distrital. Mas eu não acho ruim o modelo brasileiro. O que eu acho que falta e que a gente está realmente brigando por isso é transparência na hora de apurar os votos. Porque existem duas questões sensíveis aí, né? Quando você programa a urna e a transmissão dos dados. Agora, eu te pergunto, Luiz, transparência demais vai ofender a quem? Por que não querem deixar, entendeu? Implementar algo que só vai trazer transparência? Poxa, eu acho que isso aí faria bem para a nossa democracia. Responderia muitas indagações de muitas pessoas e, sem dúvida nenhuma, seria melhor para o Brasil se a gente pudesse ter aí, pelo menos, o voto impresso e auditável. É, né? A gente ouve muito boato. É telefone sem fim. Mas tem muita coisa de gente que eu já ouvi falar de... Cara, principalmente na outra eleição, na última. De ir lá votar e tecla não funcionava. Mas se eu ouvir de gente, o que aconteceu com ele, ele me falou. Pois é, cara. Tecla tal não funcionava. Vem cá, meu irmão, nós não estamos aqui falando se o sistema está certo ou se está errado, se tem fraude, se não tem fraude. Eu não estou entrando nesse método. Eu só estou dizendo o seguinte, poxa, se existiu dúvida, qual que é o problema de dar maior transparência? É isso que eu não consegui entender. Por que impedir maior transparência? Tem dúvida, pois. Vamos esclarecer isso. Vamos deixar aí, implementar aquilo que for necessário para dar mais transparência. Só isso. Vou lá, então, no chat com a turma aqui. Vamos lá. Gente, obrigado. Wendel de Itaiobeiras, Rogério de São José da Lapa. Parará. Gente, tem muita pergunta que eu estou... A Aldima. A Aldima mandou assim, que ela está bloqueada por três meses. Mesmo se ela continua postando. Já bloqueai. Estão bloqueando a turma, cara. Pois é. O Agripino Alves, boa noite, deputado Marcelo. Rumo à conquista, ao Senado. Obrigado por tudo que fez por João Pinheiro. Gilson, presidente da Associação Novo Horizonte, está aqui com a gente. Um abraço aí. Ixi, rapaz. Delvex Pereira. Parabéns, deputado. Sou de Lagamarra. Quem mais que está aqui? Wendel de Itaiobeiras, Belo Horizonte. Frank Almada Almada. Nosso futuro senador. E o senador do presidente Bolsonaro. Tó, tó, tó. Apresentação grande mídia. Ah, o Romilson mandou aqui, ó. Ah, nós falamos da pesquisa eleitoral, Romilson. É, esse trem de pesquisa, hein, meu filho. Na última... Quem estava na frente na última, ninguém nos mandatos. Isso que é a verdade. Marcelo, como ministro do turismo, o que você tem a dizer do aeroporto internacional Serra da Capivara, que demorou 30 anos para ser construído e o dinheiro era desviado. Agora não funciona. Qual que é? Você sabe dessa história? Eu não sei. Onde que é esse aeroporto? Conheço o aeroporto internacional da Serra da Capivara, que, aliás, é um lugar belíssimo. Serra da Capivara é na cidade de São Raimundo, no Anato do Piauí. E é um aeroporto fantástico. O que precisa lá... O que acontece lá na Serra da Capivara é o seguinte. Para você conseguir voo ou aumentar o número de voos, você tem que ter hospedagem. Ah, tá. Então, lá falta investimento em hotéis, pousadas e tudo. Você não consegue aumentar. Fica a história meio que do ovo da galinha. Ó, se tiver hotel, se tiver pousada para abrigar os turistas, o receptivo turístico, eu aumento o voo. Ah, mas... Se aumentar o voo, a gente constrói. É, se aumentar os voos, a gente constrói. Aí fica meio que essa história aí. Mas a Serra da Capivara é um lugar belíssimo que acho que os brasileiros têm que conhecer. Cara, você conheceu o Brasil todo com sendo ministro, né? Quase todo. Você deve ter visto muita coisa maravilhosa. Coisa linda. A gente precisa de ir para longe para ver as maravilhas do mundo, não, cara. Nós temos o Jalapão, que é maravilhoso. Nós temos a Serra da Capivara. Nós temos o Delta do Parnaíba. Nós temos a Amazônia. Nós temos, poxa, uma infinidade de destinos turísticos, assim, de encher os olhos, né? Agora, a gente precisa de reduzir o custo do Brasil, né? O problema é que a pandemia, Luiz. Eu fiquei dois anos como ministro, o primeiro ano e o segundo já entrou a pandemia. Então, a pandemia, ela realmente atrasou muitas ações do governo aí para a gente conseguir aumentar esse potencial turístico do Brasil. O que você pode falar para mim? Porque muita gente critica o governo federal hoje com a questão de inflação, preço de gasolina, preço de supermercado, que vai no supermercado, poder de compra. O que você pode falar disso do governo federal relacionado a isso? E se tem alguma esperança de, talvez, dar uma melhorada? Porque a pandemia afetou isso demais, né? Sem dúvida nenhuma, né? É importante as pessoas terem essa consciência. Pessoal, olha só, a inflação está um problema no mundo inteiro. Na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, países de primeiro mundo, todo mundo sofrendo com a inflação. Imagina essa pandemia, o impacto que essa pandemia e a política do fique em casa que a economia vem depois, a gente vê depois, é que, para mim, é a grande causadora desse problema maior da inflação, cara. Então, aí vem também a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, aí a gasolina tem um reflexo sobre a gasolina, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é uma série de fatores, um conjunto de fatores que, infelizmente, está trazendo uma inflação maior. Mas eu não tenho dúvida que o governo federal, o governo lá na parte da economia, Paulo Guedes comandando, sem dúvida nenhuma, vai voltar a reduzir os preços. A gente vê, Luiz, que o Brasil saiu dessa crise em ver. E é verdade. Muita gente imaginou que o Brasil ia entrar numa recessão enorme. O Brasil já tem potencial de crescimento de 5%, coisa que outros países de primeiro mundo não conseguiram fazer. Então, o Brasil tem um poder de reação muito grande. Eu tenho certeza que o povo está sofrendo um pouco a alta dos preços, mas o governo federal vai colocar isso em ordem. O Vanderberg Moreira mandou, sim, foi até legal o que ele mandou aqui, é o seguinte. Futuro senador, o Brasil vive hoje uma ameaça real de que as grandes conquistas, dentre elas a Constituição que trouxe estabilidade política, o Plano Real que trouxe estabilidade econômica e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que freou os gastos públicos, além da família que vem sendo atacada por ideologias diversas. Como será o seu mandato para defender essas conquistas? Como que um senador pode... Porque é aquilo que você falou agora, agora há pouco, do Senado. Você tem que ter um Senado atuante, né, Marcelo? Para não deixar... Porque o Senado é que, pô... Por exemplo, a gente precisa de um Senado, na verdade, um Congresso atuante. Porque o Lula, por exemplo, já disse que vai revogar a reforma trabalhista, por exemplo. Que foi uma conquista do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele era dono de 93% das judicializações trabalhistas do planeta Terra. Cara, isso é loucura. Então, enquanto a direita, né, a gente pensa o seguinte, porra, a gente precisa de incentivar os empresários, os empreendedores. Porque se a gente tirar o Estado das costas do cara, o cara vai gerar mais emprego, mais renda, vai poder dar uma condição melhor para o funcionário dele. A esquerda fica fazendo aquele papel que aprenderam lá nos princípios de Maquiavel. Não, dividir para governar. Aí a esquerda pega e bota o funcionário contra o patrão e vai fazendo... Aí querem encher, encher de garantias trabalhistas que o empresário não dá conta, aumenta a informalidade, o cara fecha a empresa dele. E muita gente do Brasil que defende isso quer ir para os Estados Unidos trabalhar. trabalhar, porque lá não tem, lá é contrato de trabalho por hora e pronto. Não tem isso. Então, gente, a gente precisa, não precisa de reinventar a roda, não. A gente precisa de entender o que dá certo no mundo, por exemplo, em países como os Estados Unidos e implementar aqui. Por isso que a gente precisa ter um Senado alinhado com as políticas do governo. Uma Câmara alinhada com as políticas do governo federal, para que a gente não possa deixar o retrocesso acontecer. O Van de Bergh, lá do Jequitinhon, do Vale do Mucuri, ele falou o seguinte, que a sua pré-candidatura já representou esperança para eles lá, cara. Poxa, obrigado, Van. Rafael Henriquez. Boa noite, futuro senador. Tem nosso apoio, Rafael Henriquez, de São Joaquim de Bicas. A Prisca está mandando uma mensagem aqui. O Prisca, eu vou passar para ele, mas é porque é uma questão de relação com o governo estadual. Mas eu vou falar aqui, bom que você já fica sabendo. Demanda, meu filho. Vamos lá. Boa noite, Marcelo, meu senador. Quem está falando sou eu, ele é pré-candidato, viu, Justiça Eleitoral. Exatamente. Boa noite, Marcelo, meu senador. Marcelo, nos ajude, o deputado estadual do PL, o Antônio Carlos Arantes, colocou um projeto de lei que vai tributar o leite para fora do Estado em 12%. Nos ajude, peça o Arantes para retirar o substitutivo que vai para a comissão orçamentária amanhã. O produtor rural clama por sua ajuda. Aí é entre parlamentares. Então, de repente, você dá uma olhada nisso, não sei se você tem relação com o Arantes, mas é questão do governo estadual aqui. Pois é. Fica a demanda aí, meu filho. Tá bom, tá bom. Vamos analisar aí qual que é essa proposta, essa emenda aí do Arantes. E, poxa, eu acho que... Manda um zap para o Arantes, meu filho. E o detalhe é o seguinte, os produtores de leite de Minas Gerais, eles já são muito, mas muito sofridos. Muito sofridos. Eu acho que a gente tem que fazer ações que vá dar incentivo para eles e não penalizá-los ainda mais. Eu acho que muita gente aí que é produtor de leite sabe o que eu estou falando aqui, o sofrimento que é. Então, me surpreende isso, porque o Antônio Carlos Arantes é um cara que conhece a realidade dos produtores rurais. Mas vamos saber o que é e vamos tentar intervir isso aí. Mandar um zap para ir lá, o meu jovem. Ô, Marcelo, eu queria agora... A gente falou muito de política e eu quero falar um pouco mais da sua vida. Vamos para a vida pessoal do Marcelo. O que você faz na hora vaga? Porque o pessoal fala que a política não trabalha. Trabalha demais. E você está sempre viajando, sempre visitando, nunca está dentro de casa. Mas qual que é o momento ali do Marcelo avô, Marcelo pai? O que você gosta de fazer? Como é que é a sua vida? Você é um cara discreto, né, Marcelo? É, é bom. Na hora que você falou assim, o que você faz nas horas vagas? Ou foi assim, além de trabalhar? Carrega pedra, né? Carrega pedra. Olha, Luiz, eu sou uma pessoa que, de hábitos simples, eu gosto de fazer o que a maioria da população também gosta, né? Gosto de dar meus tiros, né? Eu vou aos clubes de tiros e aquilo ali pra mim é uma terapia. Gosto muito, né, de praticar o tiro. Poxa, tá com a família, tá com a minha filha, com a Amanda, quero mandar um beijo pra Amanda, que é um orgulho muito grande que eu tenho dela. uma menina que se tornou uma mulher guerreira e que também, né, está do lado certo da história, eu não tenho dúvida nenhuma. E Amanda, pode ter certeza, minha filha, que você tem um futuro brilhante aí. Então é isso, tá com a família, cara. Fazer uma viagenzinha de vez em quando, sair com os amigos, tomar alguma coisa, botar o papo em dia. Vai numa igreja, você é certo. Gosto de ir à igreja, pelo menos assim, pela vida muito corrida, eu não consigo ir mais do que uma vez por semana, mas praticamente todos os domingos eu tô ali no culto, né, o culto é aquilo que traz pra gente o refrigério, que renova, que aumenta a conexão com Deus, e isso aí eu não abro mão também não, Luiz. Você falou, você citou o nome da Amanda, e tem uma pergunta lá do início, do Ederson, o Ederson Edinho, falando que Amanda será nossa futura deputada, nossa futura deputada, no bastidor da política, tem isso, ó, a filha do Álvaro Antônio aí, vem pré-candidato, dá, tal, existe essa decisão ainda, não tem, ela tem vontade, eu perguntei pra ela, falou que não sabia, ela ensabou aqui, é, Amanda é muito inteligente. Olha, não, Amanda, ela está pré-candidata a deputada estadual, e aí eu vou até confessar aqui, Luiz, um episódio com ela, né, ela me procurou um tempo atrás, falou assim, pai, olha, e ela, poxa, ela é muito enganjada, ela tem um projeto muito bacana de assistência a crianças, eh, Amanda, ela tem, assim, na veia, esse desejo de atuar, de, de ajudar. Ela me procurou, falou assim, pai, eu quero ser candidata a deputada e tudo, e eu confesso que a princípio eu até desestimulei, cara. Foi assim, não, Amanda, olha, não mexe com isso agora, você tá nova, vai ter tempo ainda, e tal, ela, ok. Aí passou assim, uma semana, dez dias, ela me procurou de novo, falou, pai, olha só, é, eu quero ser pré-candidata a deputada, eu quero ter a minha experiência, se der certo, ótimo, eu vou brigar pra que dê, se não der, pai, eu vou entender, eu sei que você não pode me ajudar e tudo, não pode, né, eu acho que você não pode me ajudar, poxa, isso aí mexeu comigo, né, então eu não posso impedir que a Amanda seja candidata, né, e ela tem um potencial muito grande, eu não tenho dúvida que, se caso essa pré-candidatura, né, e se tornar uma realidade lá na frente, e ela se eleger, eu acho que ela vai poder contribuir muito com caráter, uma pessoa de caráter, uma pessoa guerreira, eu acho que ela vai poder contribuir muito. E aquele negócio, né, igual a gente tava lendo a mensagem da Prisca aqui, que também tem as demandas estaduais, então é importante a gente ter representante na Câmara Federal, na Assembleia, na Câmara de Vereadores, acho que tem que estar em todos os cantos. Pô, Luiz, todos os parlamentos, meu amigo, que seja dos menores, lá com nove vereadores, ou os maiores, Câmara de BH com quarenta e um, ou que seja Assembleia Legislativa, ou que seja Congresso Nacional, tem ali a defesa da família, né, dos nossos costumes, todas as casas têm ali projetos tramitando pra provar ideologia de gênero, é menino e menina usando o mesmo banheiro, é coisas que afrontam a igreja, poxa, se a gente não tiver os nossos pra defender, então nós vamos permitir que a esquerda avance nessas pautas nefastas. casamento do mesmo sexo, é tudo isso que, meu irmão, passa em parlamento. Se a gente não tiver os nossos lá, a gente vai vir e vir uma balbúrdia na nossa sociedade. Marcelo, assim, igual eu falei com você, nosso papo, ele é rápido mesmo, é uma horinha, uma horinha e pouca. Eu quero falar o seguinte, ó, turma, vou, última chance de você mandar uma pergunta para o Marcelo, é agora, é agora, que aí eu vou finalizar com ele, com a minha aqui e volto no chat, tá bom? Bora lá. Ô Marcelo, o que você poderia falar pro mineiro, cara? Porque o mineiro, ele é conservador, cara. O mineirinho come quietinho, aquele negócio, só que às vezes ele não expõe muito, fica ali quietinho, tá, mas lá no voto ele vai lá e marca a presença. Exatamente. Só que eu acho que a gente tá vivendo um momento que tá na hora da gente falar, cara, assim, que eu queria que você deixasse um recado pra turma que tá te assistindo, porque o podcast, ele termina agora, mas fica ali o vídeo, então, daqui dois meses tem neve que te assistindo, tem gente vindo, procurando, manda um recado pra turma, pra esse ano aí. Luiz, primeiro eu quero agradecer Minas Gerais, eu quero agradecer porque eu fiquei muito honrado de ter sido o deputado federal mais votado em 2018, porque o povo de Minas Gerais acreditou em mim, acreditou naquilo que a gente defendia e que a gente ainda defende, um Estado maravilhoso que tem um potencial turístico enorme pelas suas belezas, seus recursos naturais, tem um povo trabalhador e isso que você tá dizendo, cara, um povo conservador. O mineiro é um povo conservador. As pessoas que vêm a Minas Gerais ficam maravilhadas, cara, com a nossa hospitalidade, como o mineiro trata as pessoas. E Minas Gerais não merece mais eleger candidatos, tanto pra legislativo quanto pra executivo, candidatos que vão defender tudo aquilo que é contra a família, que defendem assassinato no ventre das mães, que defendem a ideologia de gênero, que aquela senhorinha quando vai lá pra igreja professar a fé dela, né, a esquerda é contra isso também, entendeu? O tempo todo. Então acho que Minas Gerais, pelas suas características, pela beleza do Estado, sobretudo pelo seu povo, cara, merece realmente não retroceder, né? A gente teve um respiro agora, gente, a gente teve um respiro agora com a eleição do presidente Bolsonaro, então a você que ainda tá meio que nessa dúvida, tá ali assim, não existe terceira via, não existe ser isentão. Ou nós estamos do lado do bem, ou nós vamos estar do lado do mal, né? Ou você vai se posicionar pra defender a família, pra defender a nossa pátria, a nossa liberdade, ou nós vamos entregar isso pra esquerda. Então, gente, não existe terceira via, tá, pessoal? Acabou. Não tem terceira via. Ou vai ser a gente eleger realmente, dar continuidade ao governo que tá aí, ou nós vamos retroceder por pautas que depois vai atacar as nossas famílias. Pessoas que atacam policiais, defendem criminosos. Porra, o que que é isso, Luiz? O cara ataca, fala que policial não é gente. Defende os criminosos. Ladrãozinho de celular, pô, o menino tá ali, vai roubar um celular pra fazer um dinheirinho. Ah, vai pro inferno, cara. Entendeu? Quantas vidas foram perdidas aí com esses bandidos, esses vagabundos, metendo assalto, metendo tiro na pessoa pra roubar um celular, cara. Será que é isso que Minas Gerais quer, o Brasil quer? Eu creio que não, Luiz. Minas Gerais é um povo de bem, um povo trabalhador. Não vamos deixar retroceder isso, não. Só pra finalizar a minha parte, o senador Carlos Viana, ele tá consolidada essa candidatura dele, então a turma vai com ele, é isso mesmo, porque vem há pouco tempo esse nome lançado aí, porque eu acho importante fortalecer esse nome, né? É, olha, hoje o senador Carlos Viana, ele é pré-candidato a governador do estado de Minas Gerais com apoio do presidente Bolsonaro, né? Agora, o Viana, a única hipótese do Viana não ser candidato é se ele não quiser. Ok. Então, se ele entender que não quer e tudo, mas o Viana então, a princípio, e hoje ele é o nosso pré-candidato a governador com apoio do presidente Bolsonaro. Vamos lá, gente, aqui no chat, Cláudio Abreu. A Damares soltou um vídeo hoje de apoio à sua candidatura. É uma alegria para nós, dois guerreiros, dois exemplos de postura e integridade, um grande abraço para vocês. Eu vi o vídeo, é muito legal. Começou a relação com ela, é muito boa, né? Pô, fantástico. A Damares é uma querida amiga, a gente tocou uma bola muito bacana lá no governo federal, eu ministro do turismo, ela ministra lá da família, das mulheres. Então, a gente conseguiu fazer alguns projetos juntos. A Damares é uma pessoa fantástica, sensacional, uma mulher correta, de fibra, que tem uma história maravilhosa, de superação, né? O que a Damares já passou na vida e aonde ela chegou, meu irmão, aquela mulher é uma mulher de fibra e as nossas mulheres são de fibra. O Brasil precisa de mais Damares. Tenho dúvida disso, não. O dia que a gente estiver aqui em Minas, você me chama e traz ela aqui, meu filho. Claro, pô, vamos trazer ela aqui no podcast aqui. Bora. O Everton Rocha, parabéns pela entrevista, Marcelo, a Mix, ou Mix, parabéns, Marcelo. O Valdir, pronto, agora já tem minha candidata a deputada. Aí, gente, tá vendo? Tem que divulgar, meu gente. O Valdir falou que ela é bom. Estamos pedindo voto pra ninguém que não, hein? Não, não, de jeito nenhum. É bom falar isso, viu, Valdir, porque ela é pré-candidata. Pré-candidata. Lá na frente vai chegar o momento. Tem as convenções, onde são os nomes que são escolhidos, né, gente? Marcelo, eu votei e ajudei o Carlos Viana para senador na última eleição. Olha que legal. Agora estarei com você. Pergunta para ganhar governador. Queremos contar. Ah, o Valdir confirmando aqui o nome do dia da pré-candidatura do Carlos Viana. O Agripino também agradeceu todo mundo. Lá de João Pinheiro. Juliana falou que Minas não abraça o Lula. Fala do Daniel Silveira. Ah, vamos finalizar aqui com o Daniel. Bora. Você tem relação com ele? Tem, pessoal. Eu queria falar, inclusive, do perdão do Bolsonaro. O que o presidente fez com ele. Ele mostrou que, turma, que nós temos um comando aqui, né? Claro, porra. Qual que é a sua relação com o Daniel e o que... Qual que é o sentimento que você vê dele com essa situação toda? Eu tenho uma relação pessoal com o Daniel. Meu amigo. É um cara que, sem dúvida nenhuma, hoje virou símbolo da liberdade no Brasil. Extrapolou no que ele falou ali? Ok, tudo bem. Talvez ele poderia ter medido mais as palavras. Mas fazer o que fizeram com o Daniel, né? Isso aí foi um absurdo, uma excrescência o que fizeram com ele. Primeiro que ele tinha imunidade parlamentar, né? Assassinar a imunidade parlamentar. Porra, e meter no cara quase nove anos de cana, meu irmão? Porra, onde é que vai parar isso? O presidente Bolsonaro simplesmente corrigiu uma injustiça que estava sendo feita com ele. Ao contrário do Lula, né? O Lula deu indulto para bandido, para terrorista que assassinou quatro pessoas. E o presidente Bolsonaro, ele corrigiu, né? Ele corrigiu uma excrescência do judiciário que estava punindo com quase nove anos de cadeia uma pessoa por um crime que sequer está previsto na Constituição, que é o crime de opinião. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro pela coragem de colocar em ordem aquilo que era uma grande injustiça em relação ao Daniel. E um deputado federal eleito pelo bolo, você é muito forte. Cláudio Abreu, parabéns, Luiz, pelo seu trabalho. Vamos ler, elogia é bom também, hein, gente? Parabéns pelo seu trabalho, pela elegância no Tratos, mais ou menos, Cláudia. E por tirar o melhor do convidado, com simpatia e alegria, obrigado. Mix Marcelo, você é um exemplo. Em trabalho, o Razão no Ministério do Turismo. O Everton Marcelo, olhe com carinho para o Norte de Minas. Ele é de Caraí de Minas. E a Suzana mandou palmas. Marcelo, eu vou finalizar aqui e finalizo com você, beleza? Vamos lá. Galera, o Bora Podcast dessa semana, quinta-feira, a gente está de volta às oito horas da noite com o humorista Glauber Cunha, com umas piadas aqui. E na sexta-feira, o Ícaro. O Ícaro é o número um do ranking mundial de taekwondo. É um garoto, assim, que é sensacional. Acabou de ser bicampeão pan-americano semana passada de taekwondo. representou o Brasil, no Japão, nas Olimpíadas. Então, quinta-feira, às oito, o Glauber Cunha, o humorista. E na sexta, o Ícaro, que veio para BH e vai vir aqui com a gente. Vai dar uma colher de chá aqui. Então, acompanhe a gente, beleza? Marcelo, deixa o recado final para a turma, que está aqui até agora assistindo. Obrigado, sim, pela sua simplicidade. Obrigado, sim. De ter aceitado o nosso convite. Quando eu conversei com o Vitor, eu já te conhecia há muitos anos, mas eu não tinha o contato, o telefone, o que nem nada. Na hora que eu falei com o Vitor, eu falei, será que o Marcelo topa? Ele topa na hora. Então, assim, obrigado. Você é um cara muito grande, um deputado, ministro, enfim. Obrigado, sim, pela sua simpatia, por não ter... Gente, isso é importante também. Teve censura de nada. Eu posso já perguntar o que eu quisesse aqui. O homem é transparente. Então, assim, muito obrigado. Deus abençoe a sua caminhada, da sua família. Eu já te falei com o Amanda, falei com o Vitor já. A casa é sua, o que estiver ao nosso alcance. Manda um recado final da turma. Muito obrigado, tá? Cara, primeiro, obrigado, Luiz. Agradecer aí a você, o Bora Podcast. Irmão, se eu te falar uma coisa, eu acho que você não vai acreditar. Não vou, não. Se eu não me engano, é o primeiro podcast que eu participo. Sério? Que legal. Sério? Obrigado. Sério, cara. Primeiro. Você até falou assim, pô, você é um cara mais reservado e tal. É. Acho que foi o primeiro podcast que eu participo. Obrigado pela confiança. Fiquei muito feliz de estar aqui. Acho que mais pessoas têm que divulgar o seu podcast, cara, pela sua transparência. O cara que você é, te conheça há muitos anos. Você sabe disso. E agradecer mais uma vez aí ao carinho de Minas Gerais, da turma toda, por dizer que a gente precisa de, realmente, nesse conjunto de esforços, pessoal, não deixar o Brasil retroceder, pelo amor de Deus. Vamos pra frente, vamos pra cima e não vamos aí deixar essa esquerda avançar. Obrigado, Luiz. Obrigado ao Bora Podcast. Obrigado ao carinho de cada um de vocês. E podem ter certeza que aqui vocês vão ter uma pessoa leal, não só ao presidente Bolsonaro, mas leal ao Brasil também. Obrigado, Luiz. Valeu, galera. É Ricardo, né? Eu esqueço, velho. Ô, Ricardo, obrigado, cara, por você ter vindo aí e participado com a gente. Ô, Roger, valeu, meu filho. Valeu, Roger. Turma, fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. Curta, compartilhe. Manda pras famílias, pros amigos. Manda pra todo mundo aí, beleza? Amanhã, esse podcast vai estar no Spotify, o áudio, na Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast, beleza? Então, a partir de amanhã, você também pode ouvir o áudio desse podcast, beleza? Fiquem com Deus. Boa noite e até quinta.